Salve rapaziadinha, tamo aqui pra mais um videozinho de Minecraft, na nossa série de um bloco aí, bora pra mais um episódio então né mano Bom, primeiramente é o seguinte mano, eu já fiz aqui algumas coisinhas que eu não tinha feito no vídeo passado, no primeiro episódio né Basicamente eu só fiz uns recadinhos aqui pros animaizinhos né, agora veio bastante galinha, veio também essa varra com cogumelo aqui Veio também aqui uns coelhinhos e aconteceu muita coisa mano, plantei um monte de abóbora, os meus trigo começaram a crescer As árvores cresceram algumas também, já botei outras aqui também pra continuar crescendo né E também começou a vir alguns mobs mano, veio zumbi, veio aranha, veio até um creeper mano, sério explodiu tudo aqui tá ligado Inclusive eu até acabei morrendo uma vez sem querer, eu acabei caindo bem aqui assim ó, aí perdi um monte de item mano Mas eu tenho bastante item aqui ainda, o que eu não tenho muito é comida cara, esse é o problema Deixa eu comer aqui essa carne aqui de coelho aqui ó, beleza, não enchei da minha barrinha de fome e eu não tenho mais comida cara Mas tudo bem, pera lá, uma coisa que é bom fazer também, que agora que eu me liguei, é o seguinte cara Eu posso fazer uma tesoura, eu acho que assim ó, assim mesmo, beleza E posso vir aqui e pegar as lãs, as ovelhas né mano, ó, pega aqui e aqui, pera Pega aqui as paradinha, pega você também, pera, ó, vem aqui minha filha Ih beleza, pronto, tô com seis lãs e agora, o coelhinho aqui fugiu, mas depois ele volta nesse bloquinho aqui que eu fiz né mano Olha aí ó, o cara é inteligente né mano Mentira, isso aqui eu fiz uma cagada, mas deu certo Tudo bem, tá tipo, vem aqui agora umas madeiras Vamos fazer uma caminha aí pra nós né cara, pra quando ficar de noite a gente ficar de boa né Inclusive agora as camas tem cor véi, agora tem a cama branca Antes era só a cama do cobertor vermelho né E beleza, quando eu precisar eu venho aqui, maravilha Tá, guarda aqui então esses blocos aqui, guarda a tesoura também né, por que não Ah, e eu também ganhei um upgrade novo aqui no bloquinho mano Agora se não me engano isso aqui é neve Vamos pegar então né cara, ó, a bolinha de neve, beleza Isso aqui vai ser bom porque dá pra gente fazer, é, é não, já tem a bola de neve né Porque quando eu não tiver que lotar com aquele dragão ender né Você vai ter que explodir umas coisinhas Aí você pode atacar as bolas de neve neles né mano É bem apelão, é bem apelão Pega agora essas bandeirinhas aqui, ó, a bola de novo aqui é nevezinha, beleza Vai ajudar, pega a terrinha também, agora veio carvão Tá, agora tá vindo gelo, que é gelo né Pera aí, acho que se eu quebrar com a mão, não, 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 era isso não Na verdade, era pra fazer água né mano E eu precisava de aguinha, mas eu acho que não tem como pegar né Enfim, bate aqui no carvão aqui então Mais madeira, tá, e gelo de novo mano Cara, será que não tem como eu pegar não véi Ó, se eu quebrar, é, só quebra mesmo Achei que ia aparecer um pouquinho de água, mas tá bom Então eu tô meio sem ideia, mas enfim Deixa eu já guardar aqui esses itens aqui né mano, pra não perder caso eu morro aí sem querer né Vamos seguir aí, agora começou a vir ferro Ferro eu acho que vai ser bom só pra fazer uns balde aí né cara Opa lobinho, ah moleque, aí sim O que eu tenho que dar pra ele mesmo, osso? Eu tenho osso mano, deixa eu ver Cara, eu acho que eu não vou ter cara É, então ele vai ficar, pera Ele foi bem aqui no animalzinho cara, deixa eu deslatar com eles não né mano Eu espero, tá, não tem como fazer nada se eu clicar nele, tá Cara, eu acho que tem que dar um ossinho pra ele né Só que eu não tenho osso Então deixa ele pra lá mesmo né Não tem problema não, deixa ele aqui fofinho Eita, ficou nervoso? Do nada, mas agora ele ficou de boa Caraca, que susto mano Tá, deixa eu vir perto dele, se ele me mata, não Tá, eu acho que ele ficou doido do nada, tá Ah, e agora veio uma plantinha aqui pra ele Ah, beleza Beleza, deixa eu plantar aqui mais um pouco então né mano Olha a cabeça do cachorro ali Ah, esse aqui eu posso comer velho, deixa eu ver, pera lá Nossa, é que eu já plantei mano, eu não posso pegar, tá bom Tá, tudo bem então Tem que começar a botar meus itens aqui em outros baús né mano Esse aqui já tá cheio já Tá, vamos voltar a quebrar aí, eu preciso de comida né É, tá escasso mano Mas tudo bem, vamos manter aí Se eu morrer, pelo menos eu volto aqui né Não tem problema não Pega as terrinhas Tá, mais neve, pega aí Meu Deus, pera, 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 meu Deus do céu Um monte de arqueiro aqui do nada Eita, ele tá até com uns efeitos Ah, eles tão se batendo Ah, beleza Ah, moleque, se bate aí seus trouxas Tá, eles tão com uma roupinha diferente mano Cara, esse aqui é da nova versão né mano Eu não entendo muito bem como é que funciona Mas deixa os caras se matar aí agora Beleza né, tive sorte Opa, pera lá, bate aqui Isso, veio o ossinho mano Boa Agora sim meu irmão Tá, só que eu tenho que ter sorte pra pegar o cachorrinho pra mim né mano Pera lá meu filho, cê da aí Olha aqui pra mim meu filho Tá, vamos lá, ossinho Não veio De novo Não veio Por favor Por favor Veio, beleza Boa mano Eita, pera aí, ele matou Ah não, ele matou uma ovelha Sério Ele matou minhas ovelhas Acredito mano Não, cachorro Cabra safado Ah, pelo menos ele deu carninha pra nós né Ele matou meus coelhos também Não Ele matou meus coelhinhos e minhas ovelhas né Não sabia disso Tá, só que agora ele tá bonzinho né Deixa eu só tirar ele daqui então Você quer cachorrinho, cadê você Cadê você meu filho Vem pra cá Segue eu, segue eu Isso aí, beleza Tá, tudo bem Não sabia que ele atacava os bichinhos Eita, pera O negócio tá dando Pera lá, pera Tá, essa planta aqui tá dando Tá Pera lá, pera lá Vem aqui lobinho Vem pra cá, vem pra cá Ai, eu dei comidinha pra ele sem querer Mas tá bom Vem pra cá meu filho Será que ele não atravessa as portas mano Pera aí, pera aí Quebra essa portinha aqui então Depois eu pego a galinha de volta né Pera, pera Vem pra cá bicho Ai, agora ele tá vindo Vou morrer, vou morrer Pera Quase morri pra uma planta Tá, bota você aqui paradinho então Beleza Fofinho Tá, agora eu tô com a porta aqui Beleza Tá, só tem que levar a galinha de volta né Precisava de uma semente Só que eu acho que eu não tenho Vou pegar daqui então Opa, pera lá Esse aqui tá pronto, será? Eu acho que tá, vamos ver Não tava não Tá bom, tá bom Tá, vem aqui então galinha Vem aqui minha filha Isso aqui Isso, veio um monte Pera lá Calma, calma, calma Vem pra cá Isso, isso Pera, a vaquinha tá saindo também Pera lá mano Tá, ok, ok Fica por aí Não sai pelo amor de Deus Tá, agora a vaquinha Caralho, eu vou acabar tomando dança aqui Pera lá, pera lá Se eu morrer pelo menos os itens Fica aqui ainda né Ai, ai Ela morreu Não, meu Deus do céu Ai, matei a vaca De cogumelo ainda Tudo bem, tudo bem Perdi um monte de bichinho Mas ok Tô quase morto Acho que é bom me matar né mano Vou só botar todos os itens aqui Pera, acho que não é bom botar aqui não né cara Bota no baú mesmo Vai que dá bosta né É Vou me matar que é melhor É isso né mano Morre aí meu filho Eu vou perder o XP né Mas XP tanto faz né XP tanto faz Ah, you died and you're saved Ah tá, eu tenho que morrer 3 vezes Pra eu ganhar uns itens a mais Alguma coisa assim Ah não, eu já tenho uns itens a mais Aqui que apareceu né Ah tá, acho que se eu morrer mais alguma vez Eles não aparecem mais Entendi Tudo bem então Tá, bota aqui os itens aqui então Cachorrinho tá aqui de boa Inclusive dá o nome aí pro cachorrinho né mano Próximo episódio Ah, eu também ganhei esse aqui ó Mapa em branco Deixa eu testar aí agora Ah tá Ah, é minha casinha Entendi Minha casinha não né cara Minha ilha É, como é um mapa de um bloco só né Vai só aparecer as coisas que eu construí Entendi mano Ok, fofinho, fofinho Bota aqui então Tá, já nasceu aqui com uma árvore Deixa eu pegar aqui os meus itens né mano Pega aqui esse machado Pega aqui a pá E a picareta ficou aqui né mano Pega aqui, beleza E eu tirei aqui sem querer a Uou, não dá a bó, tá bom Não pode pular né cara Aí começou a ficar de nojo mano Pera lá Dorme aí meu filho Progresso realizado Bons sonhos, ok Achei de conquistir o jogo né mano É claro Beleza, tamo aqui de boa agora Pega essas madeiras aqui agora De a mais né mano Ainda bem que eu plantei Maravilha Dizem que peguei mais uma muda Bota aqui então Tá beleza Opa, pera Tá, veio aqui mais bagunzinho pra mim Deixa eu pegar aqui Calma, calma Não me dá dano por favor Tá, eu posso comer Deixa eu ver Eu como Ok Será que dá alguma coisa pra mim? Não, é Só mata a fome mesmo E eu pulei na desgrama de novo Eu tenho alguma coisa pra arar Até tenho Só que eu não tenho mais abóbora né mano Eu perdi a semente Mas tá bom Bota aqui então Esses bichinhos aqui então Por que não? Tudo bem Tá, faltou uma galinha aqui Nessa eu vou morrer meu filho Eu tô com preguiça Você vai morrer Ganhei umas penas aí Calma, quase de novo Tá, bota aqui o frango cru As penas Eu tenho um monte de pena né mano Só que eu não sei o que é pra eu fazer com elas Mas tá bom Tá, sobrou dois porquinhos Sobrou uma galinha Não, duas galinhas Beleza Duas vacas e uma de cogumelo Beleza, só faltou as ovelhas e os coelhos né Tudo bem Tá, agora veio um baú Farinho de osso Legal mano Isso aqui vai ser bom Porque eu posso pegar um monte de sementinha né Deixa eu botar aqui então Nossa Beleza Ó, quebra você Vem sementinha boa Pega aqui, pega aqui, pega aqui Aí eu posso fazer isso Ou tentar fazer alguma Ei, pera, pera Não toma dano Ou fazer mais árvore né mano Mas eu prefiro fazer mais sementinha né Fazer trigo Baixo aqui também, beleza Tá, veio quatro sementinha Será que tá vindo bastante É itenzinho aqui mano Pega aqui, pega aqui tudo Veio mais muda Fiz mais graminha aqui pra mim É bom até construir mais um pouco Pra eu ter mais espaço né cara Pra graminha Pera aí então Ó, veio também umas rosinhas Pode pegar também Não sei pra que serve né cara Ô, desfio aqui é um bagulho sem querer Mas tá bom Deixa eu pegar aqui umas terrinhas Não, esse aqui é granito véi Pera lá Cadê minhas terras mano Não sei Acho que tá no outro baú Pera lá Tem 13 Nossa, só 13 mano Caraca Eu já ia mais Mas tá bom né Fazer um espacinho a mais aí Só pra ficar de boa É, não vai ser muito grande Mas é melhor do que nada né Ah sim, beleza Tá ficando top Quero aqui o baúzinho né Quero tô cheio de baú E vamos seguir quebrando esse bloco aí Tomara que não venha um creeper né mano Aí é sacanagem Eita ele Pera de novo, de novo De novo Pera, eles tão me batendo agora Pera lá Eles foram lá pros meus bichos Pera lá, pera Eu vou morrer mano Calma, calma Não, não Morre aqui, morre aqui Morre aqui Que é melhor que eu não perder os itens né Volta pra lá agora Calma, calma Ei, ei Seus merda Toma dano Isso, toma aqui também Toma aqui também Pera, bate de novo Bate de novo Toma ali Pera, toma Tem que esperar um pouco pra bater né cara É verdade Pera lá, pera lá Bate aqui Ô, toma Toma, toma É isso Maravilha Ganhei umas flechas aqui diferenciadas E uns ossinhos Ok Nada demais né Tô com lentidão Mas tá bom Pera, pera, pera Senta aqui plantinha Tá beleza Guarda aqui então as paradas né Pega o machado E a pá também, beleza Tô com um pouco de fome Mas tranquilo Se eu morrer não tem problema Eu espero né Vamos quebrar esse bloco aí de novo Ó, tá vendo Dá parecem uns bloquinhos Que eu não sei o que é Tipo esse aqui ó De orita Eu não sei o que eu faço com isso Comenta aí embaixo né rapaziada Essas nova versão aqui Eu não entendo de nada Desses blocos Desses bichos também Que vem de tudo diferente Pega os gravetos E vamos fazer agora A nossa primeira picareta de ferro né Bota aqui então Belezinha Pega aqui então Ourinho pra nós É só um ok Melhor do que nada Vamos quebrando aí Tá, veio Que que é isso véi Oxi Que bicho é esse mano Parece uma raposinha da neve Eita, eita Não, pera lá Pera sua safada Não, vai matar minha galinha Mata minha galinha Acredito mano Tô desgraçada Pera lá mano Cadê você Eita aqui Pera lá Meu Deus mano Que bagulho bizarro Que que é isso mano Matei, matei Foi o cru Mano Que bicho é esse véi Porra, matou a minha galinha Véi, não Agora você tem uma galinha Mano, viva Pô, do nada esse bicho aí Deixa eu quebrar esse bloco aqui né Pelo amor de Deus Não, não, não Porco não Meu Deus do céu Eu não tenho paciência véi Volta pra lá Volta pra lá Não, porco Tá, vai pra cá então Vai, pula aqui Pula pra lá Ok Vai pra lá Não, porco Seu merdinho Isso, vai pra lá Vai pra lá Aqui não, aqui não Ó, vou botar em você então Toma pra lá É isso Às vezes tem que resolver na base da porrada É verdade Tá, pelo lado bota aqui uma terrinha então Agora eu espero que nenhum bicho pule Dá pra matar meus bichos né mano Sacanagem isso Tá, agora eu vou esquentar aqui esse franguinho aqui pra mim Eu tô quase morrendo de fome Ele tem uma vaca aqui Mano Ah, o bloco ficou aqui véi Pera lá Sai da aí vaca Pera aí, pera aí mano Vai pra lá pelo amor de Deus É isso, beleza Ok Tá, sobrou poucos bichinhos né Mas enfim É a vida Tá, deixa eu pegar aqui meu franguinho Come Quebra aqui esse bloco aqui pra não dar merda né Bota aqui, ok Meu Deus, tá cheio de item aqui meu Deus do céu Aqui tá quase cheio também Mas tudo bem né Bota aqui as paradinhas Vamos seguir aí Ok, normal Deixa eu botar aqui no outro né Opa, pera Mano, toda hora eu tô matando esse bagulho aqui Tá muito mal posicionado Opa, mais um ourinho Pera Pega aqui a minha picareta de ferro Pega mais um aí Tamo junto Vamos dormir agora né cara Sempre bom descansar Olha o cachorrinho ali, bonitinho Maravilha Pega aqui você Isso aqui é bom ver eu comer né cara É verdade Pera aí, pera aí Pega aqui tudo Vamos comer aí Eita, plantei umas aqui sem querer mano Não, não, plantei de novo Tira, tira, tira tudo Tô ok, tranquilo É, bota aqui, ok Sai quebrando aí meu filho Pera Não, esse bicho de novo não Pera, pera Calma, calma Pega ele cachorro, pega ele Vai Vai lá atrás dele Toma dano, é isso otário Nossa senhora, que isso cachorro Tá com calma Mas tá bom né Pelo menos morreu Eu não sei o que aquele bicho serve Mas tudo bem né Nosso cachorrinho mostrou o serviço Gostei Pega aqui essas bolas de neve Mais madeira Abóbora, beleza Finalmente né Não tava vindo mais abóbora Tá, outro lobinho Opa, legal Duplim de lobo, será? Cadê meus ossinhos? Acho que tá lá do outro lado Pera lá Pega aqui ó Cinco ossinhos Será que dá certo? Vamos ver Vamos lá então Três, dois, um Vai Não foi Não foi Não foi por favor Por favor Pera, pera Agora Uh, beleza Nossa no último de novo mano Caraca Maravilha, dois lobinhos pra nós mano Comenta aí embaixo o nome dos dois né mano Fala aí, fala aí Deixa os dois aí agora bonitinho né Descansando Se vir algum bicho desmata Mais ferro pra nós Ok Balzinho Vamos lá Bola de neve e farinha de osso Ok, normal Opa, opa Mano, urso veio do nada Pega esse cachorro Pega lá Pera, pera, pera Tá, ele tá de boa por enquanto né mano Será que eu tenho que bater nele mesmo? Não sei Tá, se eu bater eu acho que ele vai me atacar né Acho que faz sentido né Verdade Mas por que eu teria um urso mano Deixa eu ver aqui rapidão Urso polar né Ele é branco né Não me diga Quando o urso polar vai atacar Todos do grupo irão se convocar contra o agressor Ao serem derrotados Eles podem deixar pra trás Peixes frutos com bacalhau e salmão Bacalhau e salmão Por que eu vou querer isso? Tá, então eles não servem pra nada né São só tipo uns inimigos aí Que eu não posso bater Senão eles atacam eu Ah, tem como domesticar um urso polar? Ah, e a raposa também pelo visto Aquela era uma raposa né Aquele do gelo lá Com bacalhau cru Ah não, mas eu não posso fazer nada com ele não Eu só posso só puxar ele E deixar em algum lugar Tá bom né É, vou matar ele então Vamos lá lobinhos Hora do ataque vai É isso, bate nele Bate nele Bate nele rapaziada É isso mano Ganhamos aqui o preste cru Maravilha Bacalhau cru na verdade né Ok então Valeu aí ursinho Pera, pera Calma Não vou guardar ele não cara Porque ele pode matar meus bichos Igual aquela raposa da nojenta lá Talvez eu tenha uma raposa algum dia né mano Mas por enquanto não Os lobinhos aí agora né Eles são de boas Cê viu um que matou minhas ovelhas Mas enfim né Quebra aqui essas melancinhas Ô melancia é bom mano Vamos poder ter uma comidinha a mais aí Boa Mais ferro Mais um pouquinho Boa Ferro sempre é bom né cara Melhor do que ouro Tá, e vê esses blocos estranhos Que eu não sei porque que serve E umas madeira também Boa Tá, agora é neve Pega aqui então Mais ouro pega Só pega aqui Que é picareta né Sempre esquece de pegar É que eu tenho medo de morrer né Mas enfim Esse é o tal do cagão Opa, opa Pera lá Pera lá Bate aqui Bate Pera, pera, pera Mundo de carvalho Ok Pega aqui então esse baú As ferramentas de pera Guardam bastante né mano Caraca Até agora não quebrou nenhuma Tá quase lá Toma aí Opa, outro lobinho Acho que não vou querer não né mano É, só que eu também não quero matar ele É, mas eu vou ter que fazer isso cara Infelizmente é aí Pera lá Deixa eu erguer aqui os meus bichinhos né Vamos lá então Bate nele é isso Tá nervoso mano Bate nele vai Bate nele Eita, bate no meu bichinho Não, desculpa Pera, acho que eu posso dar carninha pra ele Pra ele ter mais vida né Pegou uma carninha Tem um frango cru Tá, tem um frango cru Então dá aqui pra ele, beleza Acho que agora ele ganha um pouco mais de vida né Eu espero Não queria bater nele, tadinho Vou dar mais uma aqui então Isso E aqui também, beleza É isso aí rapaziada Vamos comer agora isso aqui Pera, tem um bicho aqui Ou é meus cachorros fazendo esse barulho Sei lá mano É, só tem meus animazinhos e meus cachorros Eita, agora já foi dentro aqui as árvores, beleza Tá, pera lá então Deixa eu só pegar aqui essas paradinhas Vou quebrar esses matos aqui na verdade né Acho que é melhor Senão eu vou acabar tomando dano toda hora Vou deixar ele em um lugar mais separado Quebra tudo, quebra tudo Tô nem aí Quero você também Come aqui Tá, deixa eu botar em um lugar mais distante né mano Vou até fazer aqui uma paradinha Pera lá Ok, beleza Bota aqui Beleza Vou deixar assim né mano Melhor Isso aqui eu vou guardar Ok, ok Tá, pega esse machado aqui então Vamos pegar essas árvores aí né cara Pra nós Sem boas bandeirinhas mais Pra gente ter mais espaço pra depois né Pera aí quebrou meu machado mano Chega outro Cadê ele véi Acho que era o único que eu tinha Calma, calma, calma Ah, tem aqui, beleza Vamo aí, vamo aí Tá bom, essa é o ultiminho aqui agora Será que eu nem alcanço aqui a paradinha véi Pera lá Isso aqui é alta né mano Beleza Tá, bota aqui então Tudo que dá pra colocar Pega esse machado aqui de novo Que eu coloquei sem querer Guarda aqui tudo Pra não dar merda Maravilha Tá, fica a picareta Capar Machado E fica a picareta de ferro Beleza Uma comidinha também Vou deixar esses ferros aqui Esquentando enquanto isso né Bota aqui então Vamo seguir quebrando aí Opa Beware, a Monster Party Que é isso mano Oxi Ai Mano Não, não acredito Mano, não, não Que é isso mano Ah, eu peguei meu zíter Mano, que é isso Mano Ah, mas ele tá aqui Pera lá Ah não, esse aqui é do meu baú Mas pera lá, cadê o bicho WTF mano Como assim velho Eu nunca tinha visto isso É um barulho estranho mano WTF Pega aqui os itens então Pera lá, pera lá Calma, calma, calma Olha isso mano Tem uma flecha aqui velho Olha esse barulho mano Eu sabia que era um barulho estranho Mano, que susto da pega velho Deixa eu guardar aqui tudo mano Que tudo que sobrou né Ah mano, mas eu perdi meus itens Mano, não acredito Pô, eu tinha minha picareta de ferro né Mas pelo menos eu tenho mais ferro aqui Ok Mas o que que é isso mano Fez até uma cruz WTF mano Olha isso rapaziada Na verdade é um X né mano Eu acho Pode ser um X ou uma cruz né Faz sentido Tá, mas onde que tá esse bicho velho WTF Se ele tá perto de mim Não sei Deixa eu ver aqui a mensagem Cuidado O monstro Pare 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 pra mim é festa né mano Em inglês Ó tem dois Vou nem comentar nada sobre isso Tudo bem então Tá, mas cadê o bicho mano Tô vendo uns barulhos estranhos mesmo Que eu falei antes né mano Cara WTF Que bagulho bizarro Mano Do nada Que susto mano Do nada apareceu uma mensagem vermelha E explodiu onde eu tava Tá ligado WTF Mas tá bom né Fazer o que Bota então aqui essas mudas aqui ó Maravilha Bota mais uma aqui também Por que não Tá, então bota então aqui Esses blocos aqui de madeira Pra não morrer né Tá ficando de nojo inclusive Pera lá Achei de dormir né cara Achei de dormir Malu Que parada foi essa rapaziada Comenta aí embaixo Que eu não tô ligado de nada Que deve ser nova versão né mano Ou é do mapa mesmo Não sei Tá, agora tem que fazer outra Ah, tem aqui beleza Tá, ainda tenho mais alguns Fechamentos de reserva Beleza Sai querendo aí então né cara Por favor não me mate o jogo Mano, eu tô encredado até agora Pera, o que que aconteceu mano Do nada cara Simplesmente do nada Opa, de novo aqui A paradinha ok Pera, pera, pera Baixa aqui Baixa de novo Vai morrer meu filho Vai morrer Ih, morreu a plantinha Morreu a plantinha Boa plantinha Aí, tamo junto Ah moleque Maravilha Tá, agora preciso fazer Uma pequena de ferro né Pra poder pegar aquele desouro ali Só pegar aqui Essa madeirinha aqui que sobrou Tá Faz aqui então Ai pera, já tem um gravetinho Beleza Faz aqui, belezinha Pelo menos eu não tava Com nenhum item importante né cara Só minha pequena de ferro né Agora eu já fiz outra Maravilha Mais um baúzinho Farinha de osso E mais osso ok Normal Deixa eu botar em outro baú aí agora né Pra não quebrar Bota aqui tudo pra não ter erro Tem alguma comidinha Acho que não né cara Foi tudo minha comidinha também Ah, eu tenho mais semente de trigo Pra poder plantar também Tem que lembrar disso É, comida eu só vou ter Essas aqui pra eu assar né Deixa eu assar aqui então Pra eu não morrer né Preciso de madeira também Bota aqui então ok Pega aqui o baúzinho E vai quebrando aí agora Opa, de novo Calma Pera, agora tem dois mano Agora tem dois Pera, pera, pera Calma, calma Ih, vou morrer mano Vai lá cachorro Vai lá, vai lá cachorrada Vai, vai, vai Calma, cuidado, cuidado Calma, calma, calma Bate, pera Vou morrer mano Vou morrer Calma, calma, calma Isso, bate neles rapaziada É isso, é isso Bate que eu vou ajudar também É isso, boa Eu quero que ele vai morrer Ok mano, boa Tô vivo, tô vivo Vindo por pouco Graças ao meu slogan Né mano, cês são foda Vou empregar aqui então Ah, eles tão com alguma poção Ah, tá com lentidão Beleza, tudo bem Tá mano, eu já tenho que comer mano Pera lá Vou aumentar essas bagas doces aqui Aí eu plantei de novo, pera Agora sim, pode comer aí meu filho Maravilha Pega aqui esse filé Bota agora o coelho cru aqui Deixa aqui tudo aqui as paradinhas Acho que tem uma forma de me curar mais rápido né cara Mas enfim Deixa eu botar esses carvão ali na fornalha Pra já ir adiantando né Pra não botar tábua Pega aqui o coelho assado Pega aqui as tábuas Bota aqui então Deixa eu deixar agora os lobinhos sentadinhos né cara Ah, eu dei comida pra ele sem querer Tá bom Come aí meu filho Pega então aqui esse machado Por favor não venha mob cara Por favor Ó, mais carvão Maravilha Terrinhas agora pra nós Evolui o nível aí bloco Pelo amor de Deus Faz tempo que eu não evolui né cara Opa, raposinhas Tá, raposinhas Tá, agora elas vão matar meus bichos Ok Tá, elas tão meio louquinhas aqui da cabeça Eu tô muito doido Deixa eu ver como é que eu doméstico Essas moias aí Essas doidas aí né mano Matou meus bichinhos Tá, deixa eu ver aqui Como é que Pera, tô falando alguma coisa Pera lá, tá se batendo Oxe, você tá ficando doida Tá, eu acho que nenhuma entrou aqui dentro não né mano Eu espero Tá, acho que tá de boa Tá, uma tá ali e uma tá aqui ok Elas são meio rápidas né mano Pera lá Como domesticar raposa no Minecraft Eu acho que é uma raposa isso né Ah tá, acho que é uma raposa Mas é uma raposa albina né Que a raposa que eu vi aqui é marrom Mas tá bom Não é tão simples domesticar raposa no jogo Enquanto outros animais Você precisa apenas colocar um laço E dar alguma de suas comidas favoritas Com as raposas nada disso funciona Digamos que elas sejam rebeldes Na verdade você precisa gerar uma raposa nova Por meio do cruzamento de outras duas raposas Selvagens Como é que eu faço isso meu Deus do céu Nossa, eu vou ter que juntar essas duas raposas Pra fazer uma raposinha pra mim Ah tá, eu tenho que usar as frutas doces Ah, e quando eu fazer isso A raposinha já vai ser leal a mim Entendi mano Será que eu tenho? Acho que eu tenho né cara Ela tá com um bagulho na boca Ah, tem um gravetinho na boca Nossa, que da hora mano Não sabia que existia isso aqui no Minecraft ainda né mano Aí cadê a outra mano Ué, será que ela morreu? Ela caiu, será? É capaz inclusive Mano, eu acho que ela morreu mano Ah não, não acredito Cadê ela véi Pera lá, se ela já tá aqui mano Deixa eu ver Ah, não É rapazadinha F aí se matou, tadinha Então eu vou aguardar por enquanto né cara Mas deixa ela raposinha ali viva ainda Acho que ela não vai morrer não né cara Eu vou deixar ela aqui mesmo bonitinha Bom, mas eu acho que a pergunta é isso né rapazadinha Aprendi muita coisa nova nesse vídeo aqui E vamos ver também o que vai ser no próximo episódio né mano Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever pra receber os próximos vídeos Tem vídeos novos todos os dias ao meio dia De vários joguinhos diferentes Ainda não vai ser do Discord Tá aí embaixo na descrição E caso você queira me apoiar A minha chave pizza aparecendo aí na tela Qualquer valor que me mandaram Eu vou estar usando com o canal Então se você quer gravar mais vídeos É só mandar qualquer valor aí Bom rapazadinha É isso, nos vemos no meu próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau